A Universidade Estadual de Maringá, desde o início da deflagração da pandemia que atinge todo o planeta e que nos atingiu a partir de março de 2020, está bastante preocupada com a saúde e o bem-estar dos seus trabalhadores e dos seus alunos. Desde então, vem atuando na prevenção, no tratamento, na assistência e no desenvolvimento de pesquisas científicas relacionadas a esse tema. A partir de março, os nossos servidores foram convocados para trabalharem no sistema de teletrabalho e também os nossos alunos passaram a ter aulas através do ensino remoto emergencial. Uma situação necessária para que a gente continue desenvolvendo as nossas atividades e atendendo a população do nosso estado e da nossa região. Nesse sentido, duas comissões foram criadas pela gestão da universidade, um grupo técnico formado por especialistas da área da saúde e um grupo de trabalho administrativo criado para operacionalizar as decisões baseadas nas determinações desse grupo técnico que nos tem assistido. Nesse sentido, estamos lançando dois livretos, que são os protocolos de biossegurança para situações emergenciais de saúde pública, na versão digital, um destinado aos servidores e outro destinado aos nossos alunos. Então, são ações orientativas, planejadas cuidadosamente por nossos especialistas de ambas as comissões, apoiadas pelas pró-reitorias, pelos setores, pelos diversos setores da administração da nossa instituição. E o nosso objetivo é garantir todos os cuidados para que a gente possa, aos poucos, voltar à normalidade, com atividades presenciais nas dependências da nossa instituição. Mantemos, por enquanto, o trabalho remoto para o setor administrativo e mantemos, por enquanto, o sistema de ensino remoto emergencial, seguindo os protocolos estabelecidos. De toda forma, já nos preparamos para, gradativamente, retornar às atividades presenciais e esperamos que, nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, possamos garantir um lugar seguro, acolhedor e que preze pela saúde biopsicossocial coletiva na Universidade Estadual de Maringá. Uma boa leitura a todas e todos e um bom início do ano letivo de 2021.